Neste fim de semana tem competição de regata aqui na capital, o repórter Arles Amaro chegando ao vivo com as informações para a gente, direto do local do evento. Conta mais detalhes, Arles. É verdade, fim de semana deve ser bem movimentado aqui no norte da ilha. A gente está aqui no Yacht Club Veleiros da Ilha, em Jurerê, porque neste sábado, a partir do meio-dia, acontece então a regata Quantum Engenharia, que vale também como a quarta etapa da Copa Veleiros de Oceano. Então a movimentação vai ser grande e está todo mundo convidado para essa, que vai ser uma etapa importante dessa Copa, e também a preparação para os atletas irem para a Ilha Bela participar da maior competição da categoria na América Latina. A gente está aqui com o Luiz Fernando Beltrão, ele é o Comodoro aqui do Yacht Club, na linguagem náutica o Comodoro é o comandante, é ele que está presidindo aqui a competição e também comanda os trabalhos por aqui, ou seja, sábado vai ser bem movimentado, está todo mundo convidado a ver de perto essa competição de veleiros, né Luiz? Bom dia para você. Bom dia, bom dia. Então, neste sábado a gente tem a quarta etapa da Copa Veleiros de Oceano. O clube mantém dois campeonatos anualmente, com etapas mensais, na Copa Veleiros de Oceano, que são esses veleiros maiores, cabinados, né? E a Copa Veleiros de Monotipos, que são esses veleiros pequenos, estilo das Olimpíadas, que a gente tem aqui no galpão e também aqueles veleirinhos que são de aprendizado, que é onde as crianças iniciam, né? São, então sábado a gente tem essa etapa que é tradicionalmente usada como treinamento para as embarcações do clube que vão disputar a Semana de Vela de Irabela, que é o maior evento náutico aí da América Latina. Normalmente o clube sempre é representado por várias embarcações, né? Nas diversas classes. Luiz, e quantos atletas devem participar aqui no sábado? E também fala pra gente, o evento é aberto ao público? É, o evento é na água, né? Ele acontece na frente aqui de Jurerê, na Bahia aqui de Jurerê. São, a gente espera em torno de 30 veleiros, né? Esses veleiros variam, a tripulação conforme o tamanho varia de 4 até 10, 11, né? Então a gente espera aí na faixa de 130, 150 velejadores. Muito legal. Aqui, ó, a gente tá bem no local onde as embarcações ficam guardadas, né? Aqui o pessoal faz toda a preparação, a montagem das embarcações, né? Os tripulantes aí preparam as velas, né? Ajustam aí conforme o vento pra entrar na água e participar aí dessa competição, dessa etapa importante. Então sábado, a partir do meio-dia, aqui na sede do Iatí Clube Veleiros da ilha em Jurerê, tá todo mundo convidado a participar, ver essa competição de perto, né? Essa regata quanto em engenharia, que também é a preparação dos atletas. Os atletas fazem uma parada no meio do ano, então já é preparação pra fazer essa paradinha e é a preparação, então, pras embarcações irem até a Ilha Bela. Alguns competidores, inclusive, vão velejando até a Ilha Bela pra participar dessa competição internacional, a maior da América Latina. Então aqui é a oportunidade pra ver de perto, né? Esses competidores fazendo essa preparação, ver como é que tudo funciona. É muito interessante, muito legal. Fica o convite, então, sábado a partir do meio-dia, aqui no Veleiros da ilha, norte da ilha, em Jurerê, tá feito o convite. Volto com você aí no estúdio.